Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Fala galera! Aqui é Eduardo Guerra no canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra. Vou falar de vocês aqui de Star Wars. Mais um joguinho do Star Wars que chegou aí pela Galápagos Jogos. O Orla Exterior. Este jogo aqui, você não vai ser Jedi, você não está preocupado ali de dominar a galáxia. Você quer se dar bem, você vai ser um caçador de recompensas, certo? E você vai tentar ser o mais infame, você vai tentar ganhar fama dentro da galáxia. E aquele que conseguir fazer o seu nome primeiro, ganha a partida. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre como que é o jogo. Então, para começar, cada jogador tem aqui o seu painel aqui da nave. Aqui em cima você vai ter uma pecinha marcando a sua fama e aqui a sua reputação com cada uma das facções. Você tem aqui os Hunts, o Sindicato dos Caçadores de Recompensa, o Império e os Rebeldes. Aqui você vai estar colocando, por exemplo, a carta do seu personagem. E aí já adianto aqui que não pode faltar, por exemplo, Boba Fett, Lando, o Han Solo. Tem a Jean Erso, a do Rogue One, entre outros aqui do Universo, do Star Wars. Então, você vai estar colocando eles aqui, nessa posição aqui. Ele fica aqui e cada um também tem a sua característica, a sua habilidade. E aqui em cima, está vendo? Tem aqui, Trabalho Caçado. Então, você vai colocar as cartas de Trabalho Caçado aqui embaixo. Aqui em cima, os equipamentos do seu personagem. Só que aí você ainda tem a sua nave, né? Então, você começa com uma dessas duas naves, né? Você escolhe aqui o lado que você quer, tá? E aí você tem também aqui, ó, lugares para botar modificações, carregamento e tripulação aqui embaixo. E aí você pode também comprar outras naves, né? Não poderia faltar, por exemplo, a Millennium Falcon, né? Tá? Você tem aqui a Fire Spray também. Outra clássica aqui. Várias outras aí, né? Clássicas aí do Universo do Star Wars. Só vou mostrar o meu cargueiro leve. Certo? Temos aqui a Molde Crown, tá? Só para você ver algumas aí, tá? Então, o mapa, ele é formado com essas peças aqui que vão se encaixando aqui, tá vendo? E vai formando aqui, formam uma meia-lua aqui assim com os planetas, tá? E dependendo do seu personagem, você começa num lugar diferente, né? E aí, assim, você tem alguns tipos de cartas, né? Você tem essas cartas aqui que são cartas dos planetas, né? Então, cada planeta, tá vendo? Também os planetas típicos aí, famoso aí, Nabu, né? Tatooine, e aí você, em cada planeta, por exemplo, Tatooine aqui, você vai combater jogadores e achar contatos, né? Então, por exemplo, aqui, você pode ir fazendo cada lugar, né? Você embaralha essas cartas e você pode, quando você chegar lá, você pode fazer a ação de olhar, tentar procurar alguma coisa interessante no planeta. Você também tem essas cartas aqui, ó, que tem vários versos diferentes, tá vendo? Pra você pegar várias coisas, como comprar equipamentos, novas naves, pegar trabalhos, pegar cargas pra entregar, pegar... como é que chama isso aqui? Pegar caçadas, né? Pra você tentar prender alguém, né? E aí, às vezes, muita... e você tem também, em alguns lugares, né? Esses... Esses... É... Coisinhas aqui, ó, que são as pessoas que você pode procurar no planeta e você vai virar e vai ter um numerozinho aqui com como você vai resolver o... O... Aquela pessoa ali, né? É... É... Que é onde você... Ah, você conseguiu fazer isso? Pega a carta de número tal, né? Onde, às vezes, você vai ter um andamento da história ali no jogo, né? Ah, você conseguiu entregar... Por exemplo, ah, se você conseguir entregar o cara que você caçou no lugar tal, pegue a carta tal. Aquilo ali vai ter um desdobramento. Pode influenciar na sua fama. Você pode ganhar dinheiro, né? Você pode influenciar aqui, positivo ou negativamente, aqui na sua reputação. Você tem naves de patrulha das facções andando pelo tabuleiro. Aí, se você encontrar e não tiver uma reputação boa, fica ruim, né? Os personagens andam com esses stands aqui, ó. Tá? Então, você que escolhe. Dependendo do seu caminho, você pode ficar bem com os rebeldes, pode ficar bem com o império, pode ficar neutro com os dois e, sei lá, favorecer os huts. Você pode ficar mal com todo mundo, ser o trairaça, assim, da galáxia, né? É um jogo que tem rolando de dado ali nos combates, né? Com a dinácia. Tem combate dinácia, tem combate pessoal. Às vezes você tá tentando prender alguém ou, às vezes, acontece alguma coisa. É um jogo cheio de detalhezinhos, né? Mas que é muito temático no universo de Star Wars por causa desses eventos que acontecem, as cartas que você pega, os planetas que você visita, os personagens que você encontra, que você pode recrutar, dependendo. Ah, se é um cara que tá bem com o império, às vezes você vai pegar um cara pra sua tripulação. De repente, se não, você vai caçar aquele cara e tem uma recompensa no nome dele, né? Então, tudo isso daí você vai andando, vai conseguindo pegar trabalho. E aí, quando você vai conseguindo cumprir, você vai ganhando a fama, ou dinheiro, ou alguma outra coisa ali que você vai marcando a pontuação. Quando chega aqui em 10, a sua fama, você, aquele jogador, vai ganhar o jogo, certo? Então, pessoal, gostei muito. É um jogo meio de pick-up and delivery. Dá pra você fazer um monte de coisa. Sempre vai rolar uma historinha, sempre vai ter alguma referência muito legal. Se você é fã aí da franquia Star Wars, fica a dica aí do jogo Orlen exterior, né? Eu achei ele, assim, não parecido, mas assim, na pegada do Merchant's Emeralders, né? Que você pode escolher ali, mais ou menos, o caminho que você vai, você é procurado por um, não é procurado por outros, né? Só que ele tem esse fator história aqui, né? Das historinhas do que estão acontecendo e tal, muito mais forte, né? Na partida do que o Merchant's Emeralders. Certo, pessoal? Então fica a dica aí, pra quem gosta de Star Wars, Orlen exterior. Um jogo bem legal que saiu pela galapa dos jogos. Um abração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho